Em animação, uma piloto resgata uma mulher. Pronta? Há seis anos conheci uma piloto. Pássaros voam sobre pinheiros. Ela salvou a minha vida. A piloto se agacha e toca uma grande pegada de animal na lama. Droga. Ela e a mulher ferida observam destroços próximo ao helicóptero. No helicóptero, uma lanterna ilumina um kit de primeiros socorros. A piloto enfaixa a mão da mulher e senta-se. Esse símbolo, o que quer dizer? Essa jaqueta era do meu pai. Dag e Waka. Wake up. A estrela do criador tem muitos significados. Amor, sabedoria, coragem. É a sua cara. Olha, preciso fazer essa belezinha voar. Vê se tenta descansar um pouco. Você que manda. A piloto cobre a mulher com a jaqueta do pai e a deixa dormir. Anoitece. A piloto executa reparos do lado de fora da cabine. Ela exala vapor pela boca e o cabelo dela balança com o vento. Ela olha para trás, em direção a uma floresta fechada. A piloto abre uma portinhola e prepara um sinalizador. O que houve? Ela olha ao redor e ergue o braço para o alto. Uma luz vermelha ilumina a área. A piloto regala os olhos e um urso enorme a ataca, deixando-a inconsciente. Ele a joga longe e tenta atacar a mulher ferida no helicóptero. Uma pedra atinge o urso. Quer brigar? O urso vira-se e ela prepara outro sinalizador. O urso corre em direção a ela. Ela o encara e ergue o sinalizador. Espera aí, é só isso? Em um aeródromo. O que aconteceu depois? Por que não pergunta a ela? A piloto sobrevoa a mulher resgatada, que conta a história a outra mulher. North Star estreia semana que vem.